Se você pudesse dar um recado agora para o... Primeiro eu vou pedir para os seus jogadores, depois para a torcida. Para os seus jogadores, você queria falar? Ah, já falei. Estou orgulhoso, estou muito orgulhoso deles, pelos que eles fizeram nesse jogo. E vem fazendo, na verdade, né? E que eles têm muito o meu respeito. Eu sinto realmente uma alegria enorme em fazer parte desse comando técnico, tê-los como atleta. E isso eu disse para eles agora há pouco. E não é... é no dia a dia. Eu não sou um treinador do dia de jogo apenas, sou do dia a dia. Todos têm liberdade de opinar a respeito, a opinião de todos. Uma decisão única, minha. Mas eu ouço todos e dou valor para cada ideia, para cada sugestão, estimulando sempre o crescimento deles individualmente e o coletivo. E para a torcida do Vila, que ao mesmo tempo é tão apaixonada e também ao mesmo tempo cobra bastante. O que você queria falar? Pô, Fred, eu te falei da outra vez que ela incentiva, ela é apaixonada. Mas eu quero ver isso no próximo jogo. A torcida está lá presente, incentivando do primeiro ao último minuto. Você, torcedor, que gosta do Vila. Depois do jogo a gente conversa. Se tiver alguma coisa errada, alguma coisa para melhorar, a gente conversa. Mas do primeiro ao último minuto, incentivar o tempo todo. Eu não admito que venha questionar algum atleta meu. Eu não admito. Na boa, eu sou muito transparente com o torcedor. Na boa mesmo. Eu quero que ajude. Assim como nós estamos lutando todo dia para isso.